Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 170 da prova amarela, da prova de matemática, da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas, iguais a você, com muita dificuldade em matemática, a ingressarem nas principais faculdades públicas de todo o Brasil. Através desse método, você vai perder o medo, você vai perder o trauma que você tem da matemática do Enem. Além disso, você vai aprender, obviamente, a interpretar e resolver questões de uma forma rápida e simples, ficando na frente, cara, de vários dos seus concorrentes. Então, você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Questão 170 do Enem 2020. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá. Olho na tela, questão 170. Primeira coisa que vamos aplicar na questão. É a primeira técnica do método MPP. O método do I-50 ou o método das marcações. Apenas com esse método você já sabe o que o probleminha está pedindo. A primeira coisa é o método dos 50. Então, vamos lá. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem. Aí vai entrar o inglês aí do Joel Santana, né? Tom Marmolo Ryder gerou a frase I am Lord Voldemort. É o inglês aí do Joel Santana. Beleza. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. De tal forma, preste atenção agora, que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Aí entra o método MPP. Qual é a palavrinha mágica que apareceu aí na questão? Anagrama. A palavrinha mágica que apareceu aí no problema é a palavra anagrama. Cara, falou em anagrama, falou em permutação. E quem vai me dar o número de permutação, o número de permutações, o número de trocas, é o fatorial. Jogo o fatorial neles. Quer saber o número de trocas? Quer saber o número de permutações, cara? Jogo o fatorial neles. Legal? Então, quem vai me dar o número de permutações, quem vai me dar o número de trocas, é o fatorial. Agora, vamos lá. Para isso acontecer, que o probleminha está pedindo, o que o probleminha está pedindo? Que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas. Então, para isso acontecer, a disposição das letras dessa frase teria que ser a seguinte. uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Mas, nesse caso, são duas, porque o T aparece duas vezes. Então, uma vogal, consoante, uma vogal e uma consoante. Aí, para atender a condição do problema, as vogais só podem permutar entre elas. E as consoantes só podem permutar entre elas. Então, temos duas situações. Primeira situação é ver o número de trocas entre as vogais. Então, temos quantas vogais aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, vai ser permutação de quatro. Quatro letras ocupando quatro posições. Então, para saber o número de trocas, é só fazer ali quatro fatorial. Quer saber o número de trocas? Joga o fatorial. Então, tem quatro letras. Não tem nenhuma letra repetida ali, não tem nenhuma vogal repetida. Então, para saber o número de permutações, quatro fatorial. Então, resolvi o problema das letras. Agora, eu vou resolver o problema das vogais. Agora, eu vou resolver o problema das consoantes. Vogal. Agora, eu vou para as consoantes. Então, você tem que multiplicar. Quando você juntar as duas permutações, você vai multiplicar. É sempre assim. É a E. Vogais e consoantes. Então, esse E representa a multiplicação. Permutação das vogais vezes a permutação das consoantes. Só que agora, nas consoantes, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco consoantes. Só que tem consoantes se repetindo. Tem letra se repetindo. Então, ali já vai rolar uma permutação com repetição. Para saber o número de trocas, eu vou ter que fazer ali a permutação. Beleza. Que é jogar o fatorial. Só que agora, é uma permutação com repetição. Como é que a gente faz a permutação com repetição? Vamos lá. Quantas consoantes nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vai ser cinco fatorial dividido por dois fatorial. Por que por dois fatorial? Porque a letra T, ela aparece duas vezes. Então, você faz o feijão com arroz. Vai contar ali o número de letras. São cinco. Então, a tese seria cinco fatorial. Aí, você olhou. Pô, tem letra repetindo. Então, tem que dividir. Sempre que tiver a letra repetindo, você tem que dividir. Então, vai ser cinco fatorial dividido por dois fatorial. Organizando aqui a bagunça. Aqui é como se não tivesse nada, né? Continuando aqui com a continha. Ficaríamos com quatro fatorial vezes cinco fatorial sobre dois fatorial. Só que, para ajeitar aqui, para ficar igual a letra E, né? Que é o gabarito. Eu tenho que calcular o valor de dois fatorial. Quanto é que vale dois fatorial? Dois fatorial é dois vezes um, que vai dar dois. Então, vai ficar ali quatro fatorial vezes cinco fatorial sobre dois. Aí, você vai olhar ali, o gabarito. Letra E. E, finalizamos aí a questão 170 da prova amarela do Enem. Gostou? Deixe aí um comentário. O que você achou dessa correção? Se ela te ajudou, coloca aí. E, claro, deixe aí o seu likezinho, que isso é muito importante para a gente. Legal? Agora, vamos lá. Para você que vai fazer a prova do Enem, para você que quer dar o próximo passo, para você que realmente sofre com a matemática no Enem. Quer aprender a interpretar e resolver questões de uma forma rápida e simples? Aprovinha do Enem? Sim ou não? Quer aprender? Então, está aqui. Essa é a oportunidade para você sair das trevas. É o nosso curso específico do Enem, onde você terá acesso a toda a matéria, toda a teoria do Enem, com o método MPP. Final de cada assunto, você terá acesso a um estudo dirigido, que é um material em PDF com questões comentadas. De cada assunto. Terminou a porcentagem, no final vai ter esse estudo dirigido. Terminou lá funções, vai ter um estudo dirigido. Temos também um curso, um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da tia Teteca. Cara, 70% da prova do Enem é conteúdo de matemática básica. Só que você fica preso ali, pô, às questões mais cabulosas, né? Questões de, pô, sei lá, diária, questões de funções. Mas, cara, você esquece das goiabadas, que são as questõezinhas de matemática básica. E isso aí, ó, abaixa o teu TRI e coloca a tua nota, ó, lá pra baixo. Então, você não pode negligenciar essa parte da matemática básica. Por isso que fizemos um curso totalmente diferente desse do YouTube e colocamos lá pra você. Tá legal? O curso tá redondinho, bonitinho, né? E você tem que maratonar esse curso pra você ter um bom desempenho no Enem. Vamos lá, resumindo a parada. Sem lero-lero. Quer fazer parte do grupo dos 5%? Sim ou não? Manda uma mensagem. É só você mandar uma mensagem, ó. Eu quero Enem. Eu quero Enem. Que automaticamente, né? Você mandando essa mensagem pra esse número do WhatsApp, ó, 021-9702-99-9702-99-443. Você mandando essa mensagem, o Júnior vai entrar em contato com você. Vai te enviar o link do curso. Vai tirar suas dúvidas, caso você tenha, né? Vai te explicar, né? Vai falar dos valores. O curso tá com mega desconto. A gente não sabe até quando a gente vai segurar esse valor. Porque temos aqui um financeiro, né? É uma empresa, né? É uma máquina. Pra máquina funcionar, né? O mundo é capitalista. O mundo é feio. Felizmente, é assim, né? Temos os funcionários, temos os gastos aqui com a empresa. Mas a gente tá segurando esse valor. Tá? O máximo que a gente pode. O financeiro tá perturbando aqui. Mas a gente tá segurando aí o valor pra vocês. Então, aproveite. Porque essa é a oportunidade pra você entrar pro grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Tá? Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. E com certeza, né? É aquele valor, né? Que você paga e realmente vai te levar pra um outro nível. Porque a gente pega na tua mão e só solta no dia lá que você ingressar na universidade. O grupo dos 5% realmente é diferenciado. E esse curso do Enem, ele tá com dois bônus. Tá? Então, ficou curioso? Cara, entre em contato. Adicione aí o número de WhatsApp. E vamos juntos nessa jornada. Legal? Então, é isso aí, família. Um forte abraço. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Deixa aqui um comentário do que você achou do vídeo. Deixa aí o seu likezinho, cara. E vamos juntos nessa caminhada rumo à sua aprovação. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.